Galera, mais um ano carnaval em Belo Horizonte A gente está aqui pelo quarto ano consecutivo, desde 2016 Mostrando os ônibus, os foliônibus E dessa vez, assim como 2016, voltaram a contratar o serviço do Cetra BH Aqui a gente está com o Mega 2006 E aqui a gente está com o Torinão 2017 As empresas só colocaram OF para rodar OF1722 Esses ônibus, não sei o que vai ter, a gente vai falar assim Ah, mas o trabalhador e tal Galera, esses ônibus já estão saindo do sistema, tá? A maioria já até saiu do sistema Provavelmente até julho já entra os ônibus de ar-condicionado Vou começar aqui mostrando a traseira dele Mostrar aqui mostrando a traseira Que aqui, quem é o patrocinador master, no caso É a Ambev, através do produto Skol Tá aqui, ó O patrocinador master É ela que está bancando esses ônibus E a gente tem os patrocinadores secundários Que é o aplicativo iFood Banco Itaú E o Zé Delivery de bebidas Aplicativo Aí nós temos aqui a plotagem dele Verde Mas tem ônibus também com a plotagem amarela, tá? Aqui no caso, ele tem a identificação aqui Escrito folha e ônibus Como todos os anos, tá? Aí plotar os vidros traseiros Até ajuda, né? Pra poder diminuir a intensidade da luz solar Na parte interna Aqui a gente tem a identidade visual Aqui no teto também vem escrito, ó As três portas estão funcionando normalmente, tá, pessoal? O letreiro tem empresa que colocou aqui Itinerário Mineirão Tem ônibus que está rodando com itinerário apagado, tá? O prefixo dele está exposto Aqui do lado esquerdo E nós estamos aqui em frente à estação Pampulha Amanhã a gente vai continuar esse vídeo Onde que nós vamos mostrar os ônibus que estão rodando no centro E aí a gente vai encontrar as outras plotagens Que são a amarela e a azul Era pra essa verde ser exclusiva da Pampulha A amarela da... Da rota amarela que corta no centro O miolo do centro E a azul a que passa ao redor da Avenida do Contorno Mas eles vão colocar lá o que der O que tiver disponível pra rodar Eles vão colocar pra rodar, beleza? Curta, comente, compartilhe E na sequência conheça o itinerário Aqui na Pampulha Lembrando que domingo ele não vai rodar Os ônibus de domingo vão ser transferidos para o centro Mas segunda e terça eles vão rodar normalmente Beleza galera? Na sequência acompanha aí o nosso itinerário Tudo bom com vocês? Agora tá eu e o Gabriel Henrique aqui Agora a gente tá rodando aqui na linha Na linha aqui Do folhônibus que tá atendendo a região da Pampulha O ponto final dele é do lado da estação Pampulha E aí a gente sai daqui da Avenida Portugal E passa aqui na sede campestre do Cruzeiro Aí galera, a gente passa aqui na sede campestre do Cruzeiro Que é aqui atrás da Avenida Portugal Na Rua das Canárias E nós estamos aqui no Neobus Mega 2006 O F1722M Por enquanto ele tá vazio O pessoal tá pegando o ônibus lá na estação Pampulha E tá indo direto para o centro Pouca gente tá sabendo Que esse ônibus tem essa linha Passando aqui Atendendo Ela sai daqui da estação Pampulha Passa pela barragem Aí ela entra na Entra na rola da Lagoa E na sequência Aí ó, a estação Pampulha tá aqui E o ponto final é aqui ó Na Gold Car E aí E aí E aí Lembrando, galera, que aqui na Orla da Lagoa tem banheiro químico também, ó. E esses banheiros químicos não são somente para o carnaval, não. Então, a prefeitura disponibiliza eles, o pessoal que pratica ciclismo aqui na Orla, pratica caminhada. E agora o trânsito deu uma melhorada aqui na Orla. Na primeira viagem que a gente fez, o trânsito estava muito ruim. E aí, Gabriel? Comenta aí pra gente. Finalmente o pessoal da BH Trans atendeu os nossos pedidos, né? É, ué. Como sempre, a BH Trans atendeu os nossos pedidos. Mas falta melhorar ainda a informação nas redes sociais, começar a divulgar, colocar cartazes, em toda região. Eu acho que ainda falta muito melhorar ainda que os próximos anos, eles colocam um colher aqui dentro dos ônibus. pra poder, é, os usuários ficarem sabendo, pra que o povo também possa deixar os seus carros nas rumas pra poder andar de ônibus. Eu acho que isso também faltou um pouco de informação a mais, pra reforçar também os usuários a andar de ônibus. É, a gente solicitou, já tem quatro anos que a gente solicita a BH Trans, que ela colocasse aqui, ó, o mapa do itinerário. Muita gente não sabe aonde que o ônibus vai passar. Beleza. Esse ano, a BH Trans pegou, colocou no Facebook dela, né, pela primeira vez, ela colocou o itinerário que realmente está sendo executado. Por enquanto, esse itinerário aqui na Pampulha, ele está sendo executado. Aqui, ó, a gente está passando aqui por um ponto de apoio aqui, ó. Já vem o Lotur, finalmente, é um itinerário que está sendo executado. Porque há todos os anos, eles divulgam o itinerário. E na hora do carnaval, eles fazem o itinerário completamente diferente. Né, Gabriel? Sim. E... Aí, a gente vai passar pelo outro ônibus aqui, ó. Ele faz o itinerário de ida e de volta. Ele vai até lá no Mineirão, faz o contorno lá da rotatória, volta por esse mesmo itinerário. E a gente passando aqui no... É... Aqui é o pique, né? Aqui é o... Iate. Iate. Ele passa aqui no iate, ó. Ele passa aqui no iate, tanto na ida quanto na volta. E aí, ele sobe a Santa Rosa. Ele sobe a Santa Rosa, sai ali na trincheira da Santa Rosa, no Antônio Carlos. Sega Antônio Carlos direto até na Vila Militar, onde que na Vila Militar ele faz o retorno. Beleza? De volta, tá subindo aqui a Santa Rosa. Aí, galera. A BH Trans atendeu o nosso pedido, ó. E ela colocou aqui no poste da Santa Rosa, ó. O aviso falando que aqui tem embarque pro foliônibus. Com todas as informações do Circuito Pampulha e do Circuito Centro, ó. Quem tá bancando os ônibus é a Skol, a iFoot e o Itaú. Beleza? E aí, Gabriel. Mais um pedido que a gente fez pra BH Trans há quatro anos atrás. E ela atendeu colocando os cartazes, né? É. Ao longo do itinerário. Sim. O que falta também, né? Não somente a divulgação, conforme eu falei. É o clube também, né? Deixar os seus carros nas ruas de casa pra poder andar de ônibus. Fica muito mais fácil. Se tiver menos carros nas ruas, mais um ônibus vai circular. E vai ajudar também até o meio ambiente. E vai influenciar muito. Porque se a população tivesse consciência, deixaria o carro em casa pra poder pegar um ônibus. Com certeza. Se a população tivesse menos carros nas ruas de casa. Verdade. Então, é... Eu dou um recado também pra população, né? Um abraço pra vocês também. E os nossos internautas também, né? O pessoal que é seu fã. Todo mundo, em geral. E aqui, onde que nós vamos cantar? Oi? Onde que nós vamos cantar? Passa a mínima ideia. E essa camisa aí da Nasa aí? Mostra aí pro pessoal. A camisa da Nasa. Ó, o cluzinho só faltou a fantasia do Carnaval. Ah, eu também tô com a camisa da Nasa aqui, ó. Não foi combinado, tá, galera? Se fosse combinado, com certeza o Gabriel tinha trago outra camisa. O que mais, Gabriel? O que você tem pra falar aí pro pessoal? É, um abraço, né? Pro especial aí, pro Felipe Fernandes, né? Que tá fazendo volta aí no Carnaval. O Carnaval de 2017, que ele não tá com a gente. O Felipe Fernandes, o... Encarecidamente, o Alex Botch, que esteja olhando por nós. Ah, é. O Alex, né, galera? Todo o Carnaval, desde 2000... Não, 2016. Ele participou, mas ele não participou das gravações. Mas o Carnaval de 2017, 2018. Ó, ele zoou demais aqui pra gente. Pena que ele faleceu, né? Infelizmente, ele teve um infarto. Em 2018, né? E o pessoal do Transpeleja gostava muito dele. Principalmente, quando o pessoal do Transpeleja estava ralando aqui no Carnaval. Né? E agora, a gente tá descendo aqui em Antônio Carlos, ó. A gente tem uns coqueiros aqui. Então, pra você que tá aqui rodando aqui no circuito, tem a opção aqui, ó, de você descer na Estação Mineirão, quem vem do centro. Pode descer aqui na Estação Mineirão e atravessar o Antônio Carlos e embarcar nos foliônicos. Beleza? Aí, galera, chega aqui, ó, na Vila Militar, ó, nesse pedaço aqui do Antônio Carlos e ele vai fazer o retorno pra poder voltar pra Estação Pampulha, ó. Onde que vem a portaria da UFMG, 3, 4 e 7, ó. Onde que tem o Colégio Militar também, ó. Ele entra aqui e faz o retorno onde que tem o canhão, ó. Galera, estamos aqui retornando pra Estação Pampulha. O aeroporto da Pampulha tá aqui, ó, a pista de ponto. E aí a gente volta. Esse é o itinerário que ele passa. Se você estiver no Antônio Carlos e ver esse ônibus passando, pula dentro dele e venha até aqui na Estação Pampulha. Dá pra você fazer um relatório de R500 ali, ó. Detalhe que ele tá rodando hoje, sábado, né, de carnaval e vai até terça-feira de carnaval, beleza? Quem tá bancando esses ônibus? A Skol, o Itaú e a iFood, tá? Esse ano não tem a Uber bancando. A Uber tá só fazendo propaganda e tal, mas ela não tá bancando os ônibus, tá? Não é a prefeitura que banca, já tô avisando, não é a prefeitura que banca. A BH Trans, ela só organiza, beleza? Aí a gente passa aqui sobre a Pedro I, no viaduto aqui que fica ao lado da Estação Pampulha. E galera, todos os anos, desde 2016, esses ônibus só rodam de sábado até a terça-feira de carnaval. Não adianta aparecer na sexta-feira de carnaval procurando esses ônibus, tá? Eles não rodam sexta-feira de carnaval, não rodam na quarta-feira de cinzas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.